Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal Lelys com Amor. Sejam todos muito bem-vindos e você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe os seus comentários, deixe o seu like, tá bom gente? Hoje pessoal eu tenho um vídeo especial para vocês, isso mesmo galerinha, eu recebi um convite da minha amiga Bettina Plantas, tá bom? Para estar participando de um duelo top 10 de plantas de fácil cultivo, tá bom? A Bettina Plantas me convidou e eu aceitei. Muito obrigada Bettina pelo convite, tá bom? Então gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas belezuras que eu considero para mim plantinhas de fácil cultivo, tá bom gente? E não poderia faltar a minha primeira, equeveria. A minha primeira lindona é esta daqui, a minha equeveria glauca. Não tinha como deixar, gente, essa belezura de fora. Olha só que linda. Ah meu pai, eu já parei o vídeo e lá vem o carro do carro do ouro, é o carro do pão, é o carro do gás. Mas rapaz, sempre na hora do meu vídeo acontecem essas coisas. Bom gente, vamos lá então? Bom, agora eu acho que eu consigo. Como eu estava dizendo, esta aqui é a minha equeveria glauca, linda e maravilhosa. Para mim gente, é muito fácil o cultivo dessa planta. Não precisa nem dizer, olha só a quantidade de bebês que ela dá. Gente, essa planta é muito paredeira, demais. Olha, até com haste floral ela está. Que coisa mais linda. E olha só a quantidade de bebês que eu tenho dela aqui. Para vocês não verem que eu estou mentindo. Olha quantas, tudo filhotinho, gente. Tudo filhinho daquela mãezona ali. E aqui ainda tem mais, ó. Aqui é glauca também e aqui também é glauca. Então, essa daqui é a minha primeira, tá bom? Das top 10 plantinhas de fácil cultivo. Agora vamos para outra. Bom, e desse lado aqui eu tenho o meu Francesco Baldi. Olha só gente, que espetáculo de planta. E olha só o tamanho da bacia, da floreira. Gente, essa plantinha é super fácil, super indico para quem está iniciando, tá bom? É fácil cuidar dessa plantinha. Gente, não tem segredo com ela. Não tem frescura, tá bom? Ela pega com muita facilidade. Dá para fazer vários brotinhos dela por folha, por estaquia, enfim. É muito fácil o cultivo desse Francesco Baldi, tá bom? Então, olha só que lindo. Então, essa daqui é a minha segunda plantinha maravilhosa de fácil cultivo. E não poderia faltar, é claro, a minha fantôme. Sim, a minha fantôme. Essa daqui, então, nem se falo. É muito fácil. Olha só, eu tenho vários vasos com essa plantinha fantôme. Tenho essa daqui, tenho aquela dali. Lá do outro lado da parede, também tem mais. Então, gente, é muito fácil. Iniciantes de plantão, vejam esta plantinha. É muito fácil, tá bom, gente? Vocês vão amar essa planta. Desculpa o barulho. E sem contar que ela pega com muita facilidade também, tá bom? Por folhinhas. Nossa, por folhinha nem se fala. Caiu uma folhinha, pronto. Já brotou, tá bom? Então, essa daqui é a minha terceira maravilha das top 10. Agora, eu vou mostrar para vocês umas outras lindezas que eu tenho aqui, que não poderia faltar, são os meus aeônios. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por aeônios, né? Adoro. Eu me dou muito bem com os aeônios, tá bom? Muito bem mesmo. E eu separei aqui alguns deles, que para mim é fácil cultivo. Eu nunca tive problema com esses aeônios. Vou começar aqui pela minha Crassula capitela fanfile. Olha aqui, gente, esse não é aeônio. Mas olha aqui, não poderia ficar de fora também. Gente, essa plantinha, ela tem uma coloração magnífica, lindíssima. Não poderia faltar aqui nas minhas top 10 de fácil cultivo. É muito bonita e muito fácil. Tenho essa daqui, ó, que é os filhinhos dessa mãezona aqui, que está do outro lado, do lado de fora da sacada, tá bom? Aí eu tirei mudinhas daquela e plantei aqui. E olha só como já brotou, já nasceu e está linda, não é não? Então, também, para mim, é super mega fácil o cultivo. Viu, galerinha? E aí, vocês estão gostando das minhas belezuras? Diz aí no comentário, hein? Eu quero só ver. E olha aqui, galera, um aeônio que é super fácil cultivo, gente. Gente, esse aeônio, gente, ele não gosta de sol muito forte nele, não, viu? Este aeônio aqui é o aeônio cinci. Olha, se escreve assim, tá bom, galerinha? Ele gosta de sol mais fraquinho, tá bom, gente? Para ele ficar com essa coloração. Essa é a coloração dele, ele fica verde mesmo, tá bom? Não muda de cor, não. É essa coloração que ele tem magnífica aqui, tá bom? E o outro aeônio também, que eu sou apaixonada e que, para mim, também é fácil o cultivo, é este aeônio aqui, que é o Castelo Paivai Variegata, tá bom? É este daqui. Olha só que lindo! Gente, pega com muita facilidade. É, eu estou falando a verdade, gente? Não estou mentindo, não. Pega com muita facilidade. Qualquer brotinho que você estirar, galhinhos que você estirar e colocar na terra, pronto. Já pegou o seu aeônio. Simples assim. Não tem choro mais lá. É muito bonito. E sem contar que, olha só, né, gente? Essas folhinhas são magníficas. São lindas demais, tá bom? Lembrando que agora estamos com os aeônios a todo vapor, né, pessoal? Agora saímos da dormência e eles estão aí a todo vapor. Para vocês fazerem os replantios, para vocês fazerem as fodas e vamos que vamos! Agora, outro também que, para mim, foi muito... Bom, tive que dar uma pausada, né? Para variar, para não perder o costume. Bom, outro também que, para mim, eu me dei muito bem com a eônio, foi com este daqui. Olha só que espetáculo de planta. Olha só que lindo! Este daqui é o eônio subburst, tá bom? Olha só, gente. Eu comprei ele uma mudinha. E olha só, já saiu bruto aqui e está esta roseta maravilhosa de lindo. Para mim, é um eônio de fácil cultivo, tá bom? Não tive problema nenhum com este eônio. Lembrando também, pessoal, que todos os eônios, independente de qual seja, eles não podem ser tocados nas suas folhas, tá bom? Toda vez que eu vou manusear os meus eônios, eu sempre coloco luva por causa da umidade que a gente tem na mão para não passar nas plantinhas, tá bom? Eu não tenho frescura com as minhas plantinhas com luva, mas os eônios, sim, os eônios, sempre que eu vou manusear, eu coloco luva, tá bom? Que é para poder não ficar a umidade da minha mão nos eônios, porque senão, pessoal, eles mancham tudinho as folhas e fica bem fininho, viu? E não sai, não. Só sai quando a folha cai, não cai. Lá vem o caminhão, eba! De novo, não. Então é isso, tá? Sempre que eu vou manusear os meus eônios, eu coloco luva. Fora isso, nada de luva. E o outro também, que é muito lindo, é este daqui, e que para mim também não tive problema algum. É o meu eônio nobile. Isso mesmo, olha só que planta maravilhosa de linda. Não tive problema, gente, nenhum, nenhum. Comprei ele miudinho, um toquico de nada, e olha só o tamanho que ele já cresceu, que ele já evoluiu. Então, gente, para mim também é uma planta de fácil cultivo, tá bom? Então, tem este daqui também, que é o eônio avorti. Deixa eu ver aqui a plaquinha dele, só para ver se eu não estou falando besteira. E estou falando besteira. É o eônio kiwi, tá bom? Esse aqui é o nome dele, eônio kiwi. Olha só que linda, muito bonito. O único problema que eu tive, o único problema que eu tive com esse eônio aqui, foi que ele sofreu um ataque de coxonilha, como toda planta, né? Como toda suculenta. Mas fora isso, eu já tratei, e ele já está aqui lindo e maravilhoso, tá bom? É super fácil também para cultivar esse eônio aqui. É só vocês tirar a folhinha, tirar aqui o galhinho, e pronto. Colocou na terra, não tem segredo, não. É muito fácil, tá bom, gente? Outro plantinho também, que para mim é fácil cultivo, é esse meu outro eônio aqui, que é este daqui. É o eônio lemon lining. Olha só, gente. Não é lindo essa planta? Além de lindo, para mim também é uma planta de fácil cultivo. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não tenho muito problema com plantas aqui no meu cultivo, não, viu? Geralmente as plantinhas adoram o cantinho aqui que eu dou para elas, tá bom? Uma ou outra só, que às vezes dá problema, mas é super natural, né? Nem tudo é flor, né? Às vezes acontece mesmo da plantinha não se dar com você, não se dar na sua mão, ou não gostar do seu local aí, mas isso faz parte. Mas tirando isso, a maioria eu não posso reclamar. Todas elas se dão muito bem aqui no meu cantinho, tá bom? E agora, eu já falei as minhas dez. Agora eu só vou dar uma pitadinha a mais. Desculpe aí, Betinha. Só prometo que agora vai ser a última que eu vou mostrar, tá bom? E é essa minha bonita aqui. Olha só, gente. Esta plantinha, ó, está até com aço floral. É uma plantinha que, para mim também, foi muito fácil o cultivo dela. Eu fiz, gente, brotinhos com essa plantinha, com essas folhinhas aqui que vocês estão vendo, ó, minúscula. Vou mostrar para vocês os bebezinhos dessa bonita, para vocês verem que lindas que elas são. Vamos dar a volta aqui, passando por aqui, para a gente poder chegar até ela. E olha aqui, esse lado aqui é o meu berçalho. E olha só, os bebezinhos da bonita que eu falei para vocês. Olha só, gente, que coisa mais rica. E olha só, parece até que uma aqui está cristalhando. Olha, vê se eu estou enganada. Olha essa aqui. Deixa eu mostrar, ó, essa daqui, ó. Não parece que está cristalhando? Menino, mas o que é isso? É muito bonito, né? Então, para mim, a bonita é a minha, é a onze planta, tá? É a número onze, essa daqui. Eu só quis mostrar uma a mais para vocês verem como é fácil o cultivo dessa bonita, que é bonita demais. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. as minhas dez plantinhas top dez de fácil cultivo. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas belezuras. Se eu pudesse, eu ficava aqui até umas horas mostrando as minhas plantinhas de fácil cultivo. Porque eu tenho várias, gente. Várias que é muito fácil aqui para mim, que não me dão dor de cabeça. Mas, no geral, não me dão dor de cabeça, tá bom? E eu queria passar aqui esse duelo para uma amiga, né? A minha amiga Bela Flora, tá bom? A Dani, tá bom, Dani? A Dani do canal Bela Flora. Passo para você aí, vai estar dando continuidade aí nas nossas plantinhas top dez de fácil cultivo. Tá bom, Dani? Espero você, então, hein? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!